Contra a pena de uma capa, não resolveu nada de lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Nunca vi, ok? Nunca vi, nunca vi. O governo federal tá comprando da imprensa matéria pra calar vocês. E vocês... Olha, não tira o microfone não. E dá pra condenar pelo resto da vida uma pessoa que aos 16 anos cometeu um crime? Condenar a vida inteira de uma pessoa que pode viver até 80 anos? Olha, quem tá condenado a vida inteira a uma prisão perpétua é a vítima que essa pessoa fez ao longo da sua vida. O PSOL, esse Partideco, eles não têm o que fazer. O PSOL tem que levantar a questão da roubalheira lá do seu partido no estado do Rio de Janeiro. As notações de próprio Punho da Janira, dinheiro pra campanha do Chico Alencar, dinheiro pra campanha do Jean Wyllys. E a Janira, a gravação, fala o seguinte, eu roubei sim, mas não foi para mim, foi para o partido. Se o homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual. Porque eles vão ser agora superpoderes, eles são semideuses. Alguns não gostam de mim porque eu sou independente. Não é porque o cara faz sexo que é um órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Políticas humanas são para humanos direitos, se não para vagabundos, marginais que vivem as costas do governo. Que moral tem esse governo pra dizer como tem que... Eu ou você que está em casa tem que educar seu filho. Não tem moral pra nada. Torturaram tanta gente aqui. Essas pessoas que passaram por lá, que foram na papuda aqui, todo quanto é preso, vagabundo, vai dizer que foi torturado. O pessoal que passou pela perto, todos vão dizer que foi torturado também. É a política de se vitimizar. Agora, o que eles fizeram antes de chegar lá? Treinavam em Cuba, na Coreia, na Albânia. Treinavam o quê? Cortes de costura, boas maneiras, direitos humanos. Não, treinavam guerrilha, combate irregular, técnico de tortura, sabotagem, sequestro. Portanto, sequestro de avião no nosso país. Esse pessoal que ia pra lá queria qual tratamento que eles queriam. Tá, o que o senhor vai fazer agora? Eu tô me deixando. Se chegar no meu gabinete, eu vou botar na privada a representação do Randolfo Rodrigues. Quem estupra, sequestra, mata, tem que ir pra lá mesmo sofrer. E não pra ir pra calurão de velhas. O que que é? Olha aqui o cartaz. Eu tô me deixando, parabéns, estão me promovendo. Nós defendemos a revogação total do Estatuto de Desarmamento. Porque apenas o cidadão de bem foi desarmado. Os marginais continuam bem armados e protegidos por esse governo. Que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro? Qual a diferença minha pro negro? Ele é inferior a mim? O José Barbosa chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, ia ter que ser dessa forma. Todos nós somos iguais. E ponto final. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos terão a mesma cor. Eu começo apelando a deputada Bergir da Silva, que já foi governador do Rio de Janeiro, que acabou de defender aqui o menor vagabundo e ladrão, que praticava pequenos furtos na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que adotou, até pra dar um exemplo pra mim e pra essa casa, que ela realmente tem um grande coração. Caso ela não faça isso, eu me comprometo aqui. E mandar um assessor meu, junto à Fundação Casa, dá o endereço à deputada Bergir da Silva pra esse vagabundo, pra que ele vá praticar furtos lá na rua do bairro onde ela mora. E não na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo. Que, no meu entender, pratica um ato corajoso e dê uma surra nesse vagabundo, porque estão cansados de serem roubados e assaltados por essa gentalha. O que que é? O presídio de pedrinha. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Foda de nós a vida toda. Daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa. E tem que se fuder, acabou. Não tenha medo de cassação. Soldado que vai à guerra, ele tem medo de morrer, é um covarde. Legenda por Sônia Ruberti